Bolo cremoso de milho com fubá, feito no liquidificador. Super fácil, o sabor é incrível! 4 ovos 1.5 xícara de manteiga ou margarina E a medida da xícara que eu estou usando é de 210 ml 1 latinha de milho sem a água 2 xícaras de açúcar refinado, mas pode ser cristal fino ou demerara 4 xícaras de leite em temperatura ambiente Agora vamos bater por 5 minutos Adicionei um recipiente 1 pacotinho de queijo ralado de 50 gramas 3 quartos de xícara de farinha de trigo 1 xícara de fubá mimoso E por último, 1 colher de sopa rasa de fermento em pó Misture bem por 1 minuto Prontinho! A mistura fica assim líquida Agora vamos colocar na assadeira Essa assadeira tem 18 cm por 28 e 5 de altura Eu untei com manteiga e farinha de trigo Agora é só levar para assar O bolo já está pronto e ele assou no forno a 180 graus por 1 hora e 10 E esse é o resultado final E para quem você vai fazer essa delícia de receita? Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal para mais receitas Obrigada por assistir!